Música Bora mano, tata essa porra Música O robôzinho está lá Música Música É um robôzinho, mano. Mano, esse donut tá rápido, na terra. É rápido. Nossa, mano. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Ai, 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 ai. Eu tava do lado esquerdo. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Entrei em combate. Que mentira. Que mentira. Meu Deus. Que mentira. Oh Valeu. E o lança? Ô! Porra, Beira Mar. Tá mal de suado. Oi, eu tava na esquifa. Você tava mandando, tá ligado? Claro, tava na esquifa, mano. Pegou no alto. Já tem que cobrir que assistiu. Tá red, tá red. Ah porra, tô sem mana, tô sem mana. Fiquei em cima. Fiquei em cima. Olha, pegou nele ainda. Sorte. Todo mal posicionado. Cuidado, Yoko. Tomou de novo. Tinho. 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 Ue... Tava ajeitando a myss aqui, tava lixo, que esse doin tinha rum, não, o bagulho se ta escrito Vai atacar a vela, vai ficar com a ilha Nossa, meu posicionamento com software é um milhão Um milhão de vezes o melhor Ah, eu gosto de ficar me deixando a torre, que é da puta Vira o boss, parado Ah, vai se foder, mano Ok, mas... Não relaxa... Tô longe do meu braço É uma merda, tá ligado? Filma, me encaixando isso aqui Ah, o bucho aí que eu tô... Agora GG Ah Agora GG, eu falava de novo Ah, agora tô em combate, hein? Vamos jogar Eu não vou jogar no capulho hoje não Ah, tá ligado, é costume, caralho, tá ligado É... Vai também Não é né, meu W mesmo Eu acho Vou levantar, hein Olha, eu levantei com o debuff ainda É... Corre, tô em combate já Deixa eu me fazer Nossa... Aham, o meu apareceu só no... Só no finalzinho, quando foi na hora de equipar Caralho Caralho Deixa eu me chamar entre eles, né? Eu falo pra você que essa DG aqui é a rádio que eu consigo fazer De boa Boa, de boa, de boa Ué, mas tá ligado? Não, não, eu já fiz já, né? Não, eu já fiz o único dele já Nossa, mano Caralho Caralho Tem nada, nada a ver Só é um bicho assim, ó Uhum Eu sei Que muda... Tem três coisas que muda, pô Tem uns jogãozinhos lá na rua, acho que não Nossa... Mano, só é chato pra parte pra mim Aí eu só achei chato a parte da pôr espantada, né? É muito chato a parte da pôr espantada É um bicho Paralho E aí o bicho logo caralho E aí 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 Se fosse na raid ele tinha comido Que é rápido E aí 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 tem como sair do barco e aí E aí Eu vou passar... Malbera, eu não moro com a próxima vez. E aí Meteor de cedo, não me deu sua foda, cofona, que tá mal, isso vai dar foda Eu não sei ver essa foda Nossa! Pra que tudo isso faz? Que boa violência! Então, nós estamos falando agora... Cuidado! Ai! Mentira, mano! Tô com a CID E aí Tô com o Z, mano! A mão do bicho Tô com o Z 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 É foda ficar usando o voo pra rejetar aqui nesse boy Tem hora que precisa que vai no tempo Tô com o Z Tô com o Z Tô com o Z Tô com o Z Ai ai mano Ai ai mano Paz KK no paliflash mano Ui! Eu sei que eu sou heavy Mas também é assim não Ele nunca vai dropar a porra da arma do Veramata, valeu? Mano, dropar aqui, entende? Isso é merda Veramata Use Mano, dá uh Só uns Issokmale Tô com ó Ah Tô com Tô com Tem 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 Então, vamos lá.